Só pra proteger o canto esquerdo, lá vai ela pra dentro da área, vai sobrar ainda pro time do Corinthians, tenta o Willian, não conseguiu dominar, a bola escapou, então vai ter que tirar uma onda aí de ponta esquerda Quem tá com a bola é o Ronaldo, evidentemente que não é o Willian, o Ronaldo tira a onda de ponta esquerda, aí dá pra tirar Parou, vê o respeito do Amaral, não dá o bote Ronaldo ginga, a bola não sai do lugar Quando deu o bote, o Amaral ficou sem Esse respeito que o zagueiro, o marcador tem, é tão respeito que a hora